Mudando de assunto, a Mercedes-Benz anunciou investimentos na planta de São Bernardo do Campo e abriu 400 novos postos de emprego. Veja na reportagem a seguir. Olá, para você que nos acompanha, estamos aqui neste momento na unidade da Mercedes em São Bernardo do Campo. Se por um lado a Ford anuncia que vai fechar a unidade de fábrica de São Bernardo, a Mercedes está investindo, está ampliando. O anúncio foi feito ainda no final do ano passado e foi ratificado no dia de ontem com o anúncio da renovação da produção de cabines de caminhões aqui mesmo na planta de São Bernardo do Campo. Para você ter uma ideia, essa modernização vai injetar um investimento de 100 milhões de reais dos 2,4 bilhões de reais anunciados na plataforma de investimentos da Mercedes até 2022. Enquanto a Ford, aqui pertinho, anuncia que vai fechar a unidade de fábrica, a Mercedes, aqui em São Bernardo do Campo, vai contratar 400 novos trabalhadores que já estão aí no dia a dia da empresa. Ou seja, por um lado a Ford anuncia que vai fechar a unidade, de outro a Mercedes investindo aqui na planta de São Bernardo no ABC. Aí sim é uma boa notícia. Enquanto nós estamos numa crise de desemprego, na contramão nós teremos aí novas frentes de trabalho. Isso é muito bom. Essas e outras notícias você acompanha no portal tvmaisabc.com.br.